Eu achei como você não tá... Tava gravando já a viagem. Salve rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Felipe Góes e bem-vindo ao canal Animal Urbano. Antes da gente começar esse vídeo já se inscreve no canal, dá um like e ativa o sininho pra me dar essa força aí, beleza? E me segue nas minhas redes sociais também vai estar aqui embaixo. Vamos lá, eu tava olhando esses tempos aí o YouTube brasileiro e tal e eu tava procurando mais informações sobre diversos tipos de tarana e eu achei poucos vídeos e nada sobre, tipo, outras espécies de tarântulas. Então eu decidi tá fazendo e tá trazendo também às vezes aqui, algumas tarântulas aqui de outras espécies também pra vocês descobrirem um pouco mais sobre esses animais que eu particularmente sou fã. E hoje eu trouxe pra vocês a Pterinoculus murinos, também conhecida como Orange Trivago. que na África, onde esse animal é endêmico, é chamado assim por conta da sua coloração e braveza e também por ser vista às vezes nas árvores, beleza? É um animal muito top e uma das poucas tarântulas que tem um órgão estrudulatório que é um órgão que... Melhor falar de novo, né? É, melhor falar de novo, né? Estru... estrudulatório Órgão estrudulatório É difícil de falar, trava um pouco a língua mas é esse o nome do órgão que é um órgão que nada mais nada menos que produz um barulho, um chiado tipo, afugentar os predadores coisa que esse animal aqui já sabe fazer muito bem porque, mano, se você vê esse cara assim, sério quando ela se arma, mano, todo mundo tem um cagaço mano, não tem cara, conta grossa que fica não tem pião que fica na frente desse bicho eu vou tá tirando o tronco aqui pra vocês darem uma olhada num animal e vocês me dizem o que vocês acham, beleza? Não deixem se enganar por essa aparência aqui que o bicho tá, beleza? Se você, por acaso, tá lá na África dá de cara com um bicho desse aqui prepara porque o bicho é dose do palião é um animal bastante agressivo e também muito procurado e apreciado por robistas pessoas que criam essas tarântulas em cativeiro aqui no Brasil essa modalidade não é tão, né legal e também, literalmente legal e também não é muito apreciada por pessoas, né já que esses bichos causam medo e muitas pessoas, eu particularmente, não tenho medo nenhum eu acho esses bichos fantásticos aliás, se você quer conhecer mais sobre esses bichos eu vou deixar também aqui na descrição o blog do meu amigo cara, vai lá que tem muita informação sobre tarântula como criar habitat, temperatura tudo o que você precisar e também sobre cada espécie inclusive, tem artigo lá sobre esse animal se você quer conhecer mais depois desse vídeo, vai lá e lê as informações que tem demorou? voltando aqui pra nossa amiguinha esse animal tem hábitos cavernícolas e fossoriais o que seriam cavernícolas e fossoriais? são animais que preferem viver em cavernas locais mais escuros por isso que ela também tá acanhada assim porque aqui tá clara e tem iluminação aqui também e no solo que é onde esses animais sentem melhor mas também podem ser achados, né eventualmente tanto em árvores quanto como eu posso dizer? arbustos e tudo mais em cativeiro esse animal prospera bem em modo assim de adaptabilidade, sabe? ele pode ficar tanto em terriários com bastante substrato que ele vai fazer túneis com pouco substrato que ele vai ficar uns cantos e por aí vai ele é bastante procurado pela sua linda cor laranja e amarelada essa aqui tá mais pro laranja, né? as fêmeas elas vivem cerca de 15 a 12 12 e 15 anos já os machos vivem de 2 a 4 anos bem pouco porque a função do macho é só popular a fêmea e depois dali ela come ele e se ela não conseguir comer ele ele foge e vai atrás de outras fêmeas, né? o macho, tá ligado? o macho ele é ligeiro, né? ah, e muitas pessoas vão se perguntar bom, mas esse bicho aí ele é perigoso? ele é venenoso? todas as tarântulas possuem veneno inclusive essa nossa amiguinha aqui mas nada assim de interesses médicos como nossas aranha marrom viúva negra e armadeira o veneno dela não chega nem perto desses, tá? o máximo que pode fazer é um inchaço e se você tiver, né? como posso dizer alergia a venenos mais fracos como formiga, abelha aí você pode ter até uma certa complicação com esses bichos aqui elas sempre preferem quando são ameaçadas a procurar rotas de fuga e fugir mas caso esse animal seja empurralado ela vai se armar e não vai hesitar em te morder cara, eu vou falar pra você, mano você não vai querer ser mordido por esse bicho aqui, não porque dói pra caralho, velho e por que que ela é conhecida como Orange Tree Bubble? nada se a gente puxar pro inglês quer dizer oranotango amarelo das árvores ou algo assim similar por conta disso que eu já falei pra vocês da cor e também da agressividade e ela gosta de ficar intocada ela gosta de fazer tocas bem afuniladas, né? com mais de uma entrada por que mais de uma entrada? porque ela tem uma certa vantagem na hora de caçar e se defender quanto mais velho esse animal for maior ela vai preferir fazer a toca dela até mesmo por conta disso, né? aí por exemplo o bichinho tá passando ali perto de um buraquinho ela vai lá e pum, crau se for menor que ela ou do mesmo tamanho agora se for um animal maior ela vai tomar como predador e ela vai preferir ficar um pouco mais longe então galera no mais é isso se vocês gostaram desse tipo de vídeo sobre essa tarântula e querem mais tarântulas eu vou estar trazendo pra vocês sim, senhores então eu só vou pedir pra vocês não esqueçam de dar um like se inscrever e ativar o sininho para os próximos vídeos, hein? então galera no mais é isso valeu falou e fui! e fui! e fui! e fui! e fui! e fui! e fui!